Por que que Deus, então, permite o sofrimento? Por que que o sofrimento existe? Nós entrevistamos, inclusive, a Jacques Sander, eu só consigo me lembrar dela aqui, que ela teve a Maria, que foi um bebê que nasceu sem cérebro, sem crânio, sem rô, teve a crânia, uma situação toda. Ela tava com uma equipe, né, pra tirar foto e a questão do velório, já tudo engatilhado pra quando nascesse, não ia ter poucos minutos de vida. E a Maria viveu anos. Viveu quase três anos. Ela escreveu um livro sobre isso. A Menina Milagre. Muito legal. Então, por que que Deus faz essas coisas? Será que isso é um... A Maria serviu como um exemplo de fé, onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria, por exemplo? É uma outra pergunta também, que é muito feita, mas eu acho que vale a pena a gente dissertar aqui, que é a respeito da injustiça no mundo, né? Então, uma explicação, por exemplo, das religiões espíritas, né? Ah, nasceu uma criança sem os braços, sem as pernas, olha que coisa, né? Então, uma explicação pra isso é que ela reencarnou e ela precisa passar por essa fase da vida, por essa encarnação, porque numa vida passada ou ela fez algum mal, sei lá, ela foi Hitler na vida passada e agora ela está purificando a alma dela, né? E Jesus não passaria também de uma alma muito purificada e qualquer um aqui poderia ser o Cristo numa longa evolução, né? Por que que Deus, então, permite o sofrimento? Por que que o sofrimento existe? Nós entrevistamos, inclusive, a Jaque Sande, eu só consigo me lembrar dela aqui, que ela teve a Maria, que foi um bebê que nasceu sem cérebro, sem crânio, sem rô, teve a crânia, uma situação toda. Ela estava com uma equipe, né, pra tirar foto e a questão do velório, já tudo engatilhado, pra quando nascesse, não ia ter poucos minutos de vida e a Maria viveu anos. Viveu quase três anos. Escreveu, ela escreveu um livro sobre isso. A Menina Milagre. Muito legal. Então, por que que Deus faz essas coisas? Será que isso é um... A Maria serviu, né, como um exemplo de fé, onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria, por exemplo? É, em que pese o meu respeito pelos espíritas que estiverem nos assistindo, a doutrina da reencarnação, pra mim, não resolve o problema. Eu lembro de um amigo que falava o seguinte, se eu não crer na reencarnação, eu paro de crer em Deus. Justamente pelos momentos que você colocou aí, né? Como pode uma criancinha nascer com leucemia e tudo mais? Se é só essa vida que a gente tem, irmão. Se é só essa vida. É, mas é que na reencarnação você tem várias vidas, né? Sim. É, em primeiro lugar, eu acho que isso não resolve o problema por várias razões. Se aquela criança, pra mim já tem um paradoxo aí, se aquela criança hoje, que tá sofrendo, que foi abusada, ela tá sofrendo porque no passado ela abusou de alguém, por que que eu vou ter caridade e dó dela? Quer dizer, eu posso até ter caridade em relação a ela, pra me purificar. Sim. Mas não porque ela merece. Sim. Ela tá pagando agora, né? Ela tá pagando. Então, quer dizer, porque isso é pra mim um paradoxo do espiritismo, falo da linha kardecista. Porque eles são muito, isso aqui é até louvável, é louvável, eles são muito caridosos, tem uma assistência social maravilhosa, você vai qualquer centro de lá, tá o sopão, né? Todo domingo eles estão lá fazendo sopão pros pobres, aquela coisa e tal. É diária a campanha deles. Só que, eu pergunto, eu posso até fazer a caridade pra alguém que tá sofrendo hoje, porque eu quero me purificar. Mas não porque ele merece. Ele tá pagando pelo que ele fez no passado. Então, qualquer coisa que eu faço pra aliviar a dor dele, eu tô até intervindo no karma dele, até um contrassenso. Não deveria fazer tanta caridade assim, porque eu estou intervindo no karma dele. É a mesma coisa de eu, como advogado, tentar a soltura de um preso que está preso porque violentou a menina. Se ele violentou a menina, ele tem que ficar ali. Não, eu, como advogado, vou tentar reduzir a pena dele, tá certo? Porque eu quero tirá-lo da cadeia porque eu sou um bom advogado. Peraí, mas eu tô tentando fazer a caridade com base no injustiça. Eu tô tentando que a pena dele, que era de 22 anos, seja reduzida pra 5 anos. Mas isso não é justo, ele tinha que ficar 22 anos. Então, se a pessoa tá sofrendo porque fez na vida passada, e agora eu vou lá com a minha caridade intervindo, eu tô intervindo na lei kármica dele. Outro problema é que, se algumas pessoas não precisam mais encarnar, a população da Terra devia diminuir, ela tá aumentando. Então, pra mim, eu respeito, sei que há muitas argumentações, mas ela não me convence. E ainda, se o problema da doutrina da reencarnação é justificar por que um Deus de amor permite essas coisas, pra mim não resolve o problema. Porque, falar assim, não, hoje a pessoa tá sofrendo, porque na época da idade... Hoje, se esse homem negro tá sofrendo discriminação aqui, é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos, que matou muitos escravos, então hoje ele voltou como negro pra aprender. Tá, mas por que que lá na época deixou, então? Então, pra mim, sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação pra mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético, que eu vou analisar, Ellen White, apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu do framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal, que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte, quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia. Porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo vulgarmente chamado de Lúcifer, que viraria o diabo, Deus já arriscou. Por quê? Porque quando ele criou seres livres, ele já criou a possibilidade do mal. Você sabe que em filosofia, tudo que existe... É que em filosofia, tudo que existe pode existir de duas maneiras. A gente fala isso em metafísica. Potência e ato. Ato é quando a potência se concretiza. Potência é quando ela é apenas uma possibilidade. Vocês não têm netos. Então, o neto de vocês, os meus netos, existem em potência. Porque eu sou sexualmente ativo, vocês também. Amanhã, minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto. Mas hoje, nesse ano que vivemos, o meu neto é uma potência. E havendo, a gente conclui que a potência já existia previamente. Exatamente. Agora, a potência pode se tornar um ato ou não. O meu neto pode vir a existir ou não. Agora, se o meu neto for uma coisa muito ruim, muito horrível, como é que você pode impedir o meu neto de existir? Você pode acabar com a fonte da potência, que sou eu. Me matar. Ou deixar que o meu neto exista e depois dar um jeito de prendê-lo. Deus, quando criou a humanidade e todos os seres livres, ele já pagou como preço a potência do mal. Que é a ausência do bem, né? Que é a ausência do bem. Mas a potência do mal aqui eu quero dizer no sentido moral. Sim. Porque se ele deu as leis dele e falou o seguinte, bebam água nessa xícara e não nessa, é porque a possibilidade de desobedecer havia. Aí alguém vai falar assim, por que ele criou essa possibilidade da desobediência? É porque Deus não duela consigo mesmo. Se ele cria criaturas livres, ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe às costas. Não amarem. Aí alguém vai falar, tá bom, mas isso também era fácil de resolver. Ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo. Por que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam? Porque Deus não é incoerente com o seu caráter. Imagine que eu seja um professor e chego em sala de aula e falo o seguinte, gente, todo mundo aqui vai me dar uma nota 0 ou 10. Vocês não são obrigados a assistir minha aula. Tá bom? Só vai assistir minha aula quem me der a nota 10. Quem tá me dando nota 10 fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula. Quem quiser ficar livre, é só botar um 0 pra mim. Aí os alunos, nossa, que professor, né? Aí alguns dão 0, outros dão 10. Eu recolho aquilo ali e prometo. Eu vou levar tudo isso aqui à mesa do reitor pra ele saber o que os alunos pensam a meu respeito. Aí você comenta com a Laura assim, nossa, o Rodrigo é autoconfiante mesmo, né? Porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar pro reitor. Só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de 0 da pilha de 10 e a pilha do 0 eu queimo e só levo pro reitor a pilha do 10. E falo com ele assim, doutor Martin, que é o meu chefe lá, aqui, olha, 100% dos alunos me aprovam. Todos me deram nota 10, mas eu estou sendo mentiroso. Porque a pilha do 0 eu destruí. Se Deus dissesse, vocês são livres, mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo, Deus estaria sendo desonesto. O livre-arbítrio não existiria. Então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo, que iam desobedecer-lo. E ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume, a destruição, tornando o mal de potência em ato, que o universo estaria condenado. Aí ele pagou o maior preço. Porque a segunda pessoa da divina trindade, Jesus, se encarna, morre por nós, morre morte eterna, é o cordeiro de Deus cheio do pecado do mundo, e ele sobra para o céu com o corpo humano glorificado, mas humano. Ele pagou um preço eterno. Então a criança pode nascer com a lucemia, mas esse estado não é permanente. Essa bebezinha que a mãe e vocês entrevistaram aqui, a ressurreição dela está garantida pelo sangue do cordeiro derramado na cruz. Se não houvesse o sangue do cordeiro derramado na cruz, esse sofrimento seria... Em vão. Em vão. Você entendeu? Então, eu digo para vocês, eu não tenho explicação por que crianças morrem com leucemia, mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre. E Jesus falou, uma vez que contaram uma parábola, aliás, eu estou até aqui por coincidência, por coincidência, eu estou aqui na minha Bíblia, porque eu peguei anteontem lá no Líbano, isso aqui, não sei qual câmera que eu mostro isso aqui, e o pessoal que está ouvindo, vocês vão imaginar. Vocês vão imaginar em casa. A Lara já falou, o que é isso aqui, Lara? É trigo? Mas pode ser joio. É joio. Ah, é joio, mas é porque é muito parecido, né? Mas que bom que você se confundiu. Porque é esse o objetivo. É esse o objetivo. Jesus disse que... E eu colhi isso agora, viu? Que legal. Para você. Pronto. Ah, poxa vida, muito obrigada, dessa mesma pergunta para as pessoas. A gente estava lá no Líbano, e passamos no lugar, eu mostrei para o pessoal que estava comigo, e falei, olha, eu estava com outros professores de teologia, que dão aula de Bíblia, isso aqui é o joio. Eu comecei a mostrar, né? Ele é muito parecido com o trigo, tanto é que te enganou. E Jesus conta uma parábola, que um semeador plantou o trigo no seu campo, e quando no outro dia apareceu um monte de joio, e os funcionários falaram, mestre, a gente plantou o trigo, de onde veio o joio? Aí a resposta, um inimigo fez isso. E os funcionários dizem, o senhor quer que a gente arranque o joio agora? E Jesus falou assim, não. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês podem confundir, como a Lara confundiu, e arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam. E no dia da colheita, aí vai ser fácil separar, porque o joio, ele não tem, depois você pode olhar, ele não tem a sementinha para fazer a... Ele é oco. Ele não tem a sementinha. Ele é oco. Não dá para fazer nada com ele, não dá para fazer pão, nem farinha com ele. Agora que eu pensei no simbolismo disso, não dá frutos, né? Não dá frutos. Então, no dia da colheita da volta de Cristo, ele vai separar o joio do trigo. E aí, tudo que é joio, tanto no sentido pessoal, aqueles servos de Deus que não são de verdade, são pretenders, ele vai separar, como também toda maldade, a tuberculose, o câncer, a violência, tudo será colocado de lado e vai separar. Porque isso aqui é que dá fruto, não aquele lá. E para fechar, é interessante que enquanto essa separação não acontece, Deus age de uma maneira que poderia até ser capciosa uma pergunta ateia. Por que Deus cura alguns e não outros? E até as curas, os milagres que Jesus fez, na verdade, ele apenas adiou a morte. Jesus ressuscitou Lázaro. Sim, para ele morrer depois de novo. Depois, então na verdade, a ressurreição foi só um adiamento. O leproso de Jesus curou, depois morreu de outra doença. Então, por que ele só adia, não cura infinitivamente? E segundo, por que ele curou alguns e não curou todos? Por que ele curou algumas crianças, mas essa só permitiu viver três anos? É porque se Deus saísse curando distintamente a todo mundo, de maneira permanente, nós não íamos almejar o dia do juízo. Se, por outro lado, ele não agisse nunca na história, nós nos sentiríamos desamparados. Parece que o deísmo tem razão, Deus deu corda e abandonou. Então, ele faz algumas curas por amostra grátis, para mostrar que ele ainda não abandonou o mundo. Mas ele não cura todos para mostrar que o céu ainda não é aqui. Para que nós almejemos a glória. Mas chegará o dia, pode ter certeza, que o joio vai ser separado do trigo. Muito bom. E engraçado, Rodrigo, o fato de nós não entendermos, eu acho engraçado, porque muitas vezes as pessoas tomam a sua limitação de entendimento como a medida de todas as coisas. Do tipo, ah, ele cura uns, não cura outros, por como que ele escolhe isso? Não dá para entender se eu não entendo, logo, Deus não é justo, Deus não é bom, ou até Deus não existe. Mas essa mesma pessoa crê porque ela constata a gravidade. Ela não sabe explicar por que a gravidade existe. Ah, mas ela sabe, tem a fórmula, não, tem a fórmula que constata a existência da gravidade, mas não por que a gravidade existe. Por que a gravidade não é para cima, é para cima, sabe assim? E tantas outras coisas que a gente constata, mas que não sabe explicar. E crê. E eu acho tão engraçado isso que as pessoas não saibam aplicar, transpor esse raciocínio do método científico que parte de muitas crenças que não são explicáveis, só são constatáveis e olhem para a existência do mundo e não concebam um criador, um ato inicial que tenha dado origem a potência, que gere todo o ato, que gere toda a potência dentro dessa perspectiva que você tratou. Eu acho isso muito engraçado. São coisas inventadas, são coisas descobertas. Como a matemática, ninguém inventou a matemática, cara, descobriu, a matemática sempre existiu. A gravidade sempre existiu. Então tem que a matemática é uma linguagem. Exato. O número áureo sempre existiu. Como é que a pessoa constata isso e ela não pergunta assim, mas de onde será que isso veio? De onde será que surgiu isso? De onde será que veio a minha existência? Isso é tão perfeito, né? Exato. É tão perfeito, faz sentido. Parcialmente, eu acredito que é aquela questão, crescer dói, se curar também dói, e a gente volta para o tema da autorresponsabilidade que a gente falou, né? Descobrir certas verdades implicam em responsabilidades que não queremos arcar. Sabe quando eu era criança? Eu sou da geração do mertiolate que ardia. O Arthur adora falar isso. Uma boa geração. Dá a cara dele. E nessa época, nessa boa geração, toda vez que a gente machucava que a mãe vinha com o tal do mertiolate, era um desespero, porque aquilo ardia, que você tinha sonhos e visões na hora. A tendência da gente como criança, não, mas já sarou. E ainda fazia assim, ó. Soprando com um monte de bactéria em cima do machucado. Soprava ardia ainda mais. Ah, não, mas já sarou. Por quê? Eu sabia que o mertiolate era para me curar, mas era tão aquela pazinha colocando que a tendência do inconsciente era falar que já tinha sarado quando não tinha, porque a dor da cura é uma coisa terrível. Então, às vezes, a dor de encontrar Deus, porque Deus vai mexer com algumas coisas. Deus vai mexer com algumas realidades. Então, as pessoas não querem, sabe? A dor da sobriedade é um negócio muito complicado. A dor da sobriedade 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 A dor da sobriedade